Baile bom, baile bom, baile bom Linda, saiba que você chegou aqui pra iluminar meu samba Veio forte, meio sem querer, abusou da sorte e me deixou de pé na bamba Já tá claro, vejo o dia amanhecer, mas a esperança não morreu ainda Não me canso, quero te querer, gata brasileira linda, muito mais que linda Eu quero ouvir o grito da galera, vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera, da gata brasileira patrimônio federal Eu quero ouvir o grito da galera, vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera, da gata brasileira patrimônio federal É muito brilho pra pessoa só E a sua imagem tem o significado da beleza Eu quero todo mundo rir no movimento É levando pensamento pra manter a chama acesa Já tô completamente feitiçado por essa mulher É um objeto de cobiça, todo mundo quer Uma maravilha como essa ninguém nunca viu É a cata brasileira, patrimônio do Brasil Nunca saiba que você Chegou aqui pra iluminar meu samba Veio forte, meio sem querer Abusou da sorte e me deixou de pé na bamba Já tá claro desde o dia amanhecer Mas a esperança não morreu ainda Não me canso, quero te querer Gata brasileira linda, muito mais que linda Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal E quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal Vale bom, vale bom bom, vale Vale bom, vale humbum Valeu!